E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando a pílula com o sede? Tu é o palco, é que? O paizão tá vindo aí, laia, laia, laia DJ Kennedy, o brabo, porra, tô lá no cu, não conhece não O paizão tá te chamando, dança, dança, um Vuk Vuk Quem manda? É nóis É o canal Ritinho e Baila, só Mandelão avançado O papo é foda, novinho, o papo é brabo Te liga na minha visão, que eu vou te dar o papo Vem pra 17, virgem, vai embora, sem capaço Vem pro ele, pra virgem, vai embora, sem capaço Vem pra 17, virgem, vai embora, sem capaço Vem pro ele, pra virgem, vai embora, sem capaço Vem pro ele, pra virgem, vai embora, sem capaço Vem pro ele, pra virgem, vai embora, sem capaço Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha O Paizão tá te chamando, dança-dança um VUQ VUQ VUKI 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 VUKI